Você não precisa saber tudo o tempo todo, você não precisa saber tudo de tudo, você só precisa entender as coisas. Não adianta você ter um milhão de conhecimento ou informação e não ter sabedoria. Olá, Antônio! Boa noite, Gabonal! Mais um prazer, mais uma vez estar falando com você. Que bom! Você tem alguma pergunta pra nós aí? Tenho, eu tenho duas perguntas pra te fazer, Gabonal. A primeira, às vezes eu estudo, principalmente o seu, eu já estudei igual você fala, sempre estudar, estudar, né? O livro, aí eu comecei a estudar o livro Poder do Subconsciente, que é uma delas. Pode estar estudando vários, ou o que você me indica, só ficar com um, por exemplo, o seu, e a outra coisa também. Às vezes, quando eu vou dormir, eu fico ouvindo áudio, auto-hipnose também, entendeu? Do Misael? Primeiro, primeiro eu faço aquela técnica, entendeu? Que você até passou pra fazer do, que desce a escada, fazer lá da auto-imagem, entendeu? Maravilhoso! Nossa! Então, eu recomendo que você, quando estiver estudando alguma coisa, que seja sempre congruente. Se for estudar alguma outra coisa, que seja congruente e que esteja falando a mesma linguagem. Aí vale a pena. Por exemplo, você já tá no Magos do Destino, você já tá estudando com a galera, você já tem um livro, né? Então, assim, é muito conteúdo ali pra você parar pra estudar outra coisa. Por quê? O que tem ali dentro, o que tem no Magos do Destino, o que tem no livro, o que tem ali, o que você já tem de conteúdo, cara, Nossa! É muita coisa pra você falar assim, não, vou parar pra ler outra coisa. Ou seja, se você não deu conta nem daquele ainda, porque você não absorveu tudo ainda, né? Temos duas semanas só de aula e são seis horas já, duas semanas só de aula e já tem seis horas de conteúdo. E você ainda não absorveu tudo. Você viu, mas não absorveu tudo. Então, o que eu recomendo é o que eu faço. Eu repito, 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 repito. Várias vezes, leia o livro, veja o curso, leia o livro, mas sempre é da mesma coisa. Por quê? Aquilo vai entrar na tua cabeça de um jeito, que é o que eu falei no início da live. É você transformar o seu subconsciente. O que vai acontecer de tanto se repetir? Você vai pensar do jeito que tá no livro, do jeito que tá no curso. E você vai pensar, você vai mudar o seu subconsciente e todo o resto do lado de fora vai mudar automaticamente. Você não precisa saber tudo o tempo todo, você não precisa saber tudo de tudo. Você só precisa entender as coisas, entende? Não adianta você ter um milhão de conhecimento ou informação e não ter sabedoria. O que é sabedoria? Ela acontece quando você aplica. E você só aplica quando aquilo tá internalizado verdadeiramente. Muito bom. Vamos saber. Então, eu vou voltar de novo, vou estudar seu livro. Vou começar nele de novo, porque aí é igual você falou. E aí eu já começo fazendo ele magro do destino, né? Vai sendo mais transformador ainda. Exatamente. Você vai intensificar o aprendizado. Porque se você tá lendo ali, aí dali a pouco você para. Aí você pula pra outra coisa. Eu vou ver qualquer outro livro. Igual esse que você comentou, né? Poder do Subconsciente maravilhoso. Um livro maravilhoso. Recomendo a leitura dele. Mas deixe que você não esteja estudando outra coisa. Foca numa coisa. Lembra? O Bob Proctor estuda o mesmo livro há 50 anos. Um livro. Um livro só. Ele estuda o mesmo livro e às vezes passa meses na mesma página. Pra quê? Pra ele absorver aquilo de tal maneira que ele vai se transformar naquilo. Essa é a sacada da repetição. É você se transformar naquilo. Você viver aquilo. E daqui a pouco você não sabe nem por que você já tá falando as mesmas palavras que estão ali. Já tá agindo daquela forma. O resultado tá vindo. E você começa a atrair tudo que for igual e semelhante. Modificando toda a sua vida. Gabonal. Quanto mais eu estudo. Não é de à toa que, como você falou. Eu caí de paraquedas até hoje nessa live também. Pra lá só pra você ver. É só bênção que tá acontecendo comigo. Maravilhoso, entendeu? A transformação que tá sendo. Quanto mais eu ouço agora, eu vou voltar e começar a fazer o mesmo, não? E a outra pergunta que eu ia te fazer é o seguinte. Quando a gente desce, eu falei, será que eu tô fazendo certo? Igual quando você faz guiado, né? Que a gente desce que vai e se encontra com alta imagem. Aí você tem que ir. Mesmo que hoje, na hora que você vira, você fica todo empolgado, feliz e tudo. No outro dia, quando você for fazer de novo, você já tem que ir com o pensamento. Vendo a imagem feliz ou pode ser do jeito, às vezes, não tá feliz e depois você a atrai pra ser feliz? É você quem manda, né? Você quem vai dominar a sua mente ali. Então, qual que é a ideia? Estar sempre feliz. Estar sempre bem. Estar com o corpo dos seus sonhos. Com a vida dos seus sonhos. Ser a pessoa que você quer ser. E no início, não é assim, geralmente. Dificilmente alguém começa o exercício, olha no espelho e vê alguém top, né? Geralmente, a gente vê a pessoa, às vezes, encolhida ou feia ou magra ou não sei o quê. Ou sempre diferente, né? E aí vai fazendo até transformar. E a ideia é fazer com que você, quando chegar na frente do espelho, se veja do jeito que você quiser. Quando você conseguir fazer isso, ou seja, quando você estiver vendo a imagem que você quer, você conseguiu fazer o exercício. Antes disso, você ainda não conseguiu. Se você não consegue transformar a sua autoimagem, ou seja, a imagem de si mesmo, quer dizer que você ainda não domina a sua mente. E aí, na hora que você estiver dominando a sua mente, você pode dominar para outras áreas, para outras coisas. Aí você vai se dominar financeiramente, você vai se dominar no seu relacionamento, você vai se dominar em várias outras coisas também. Nossa, maravilhoso. E a técnica do espelho, igual você falou, de eu sou merecedor, eu sou incrível. Não, eu amo fazer ela de manhã e à noite. Antes de eu sair para trabalhar, é maravilhoso. É bom. Ô, Gamonal, a minha esposa está querendo fazer uma pergunta para você. Ela pode? Pode, manda aí. Entra aí. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, querida. Tudo maravilhoso. Qual que é o seu nome? É Vanessa. Vanessa, prazer, querida. Eu estou, assim, um pouco gorrinha, sabe? Mas aí eu penso, tipo, ir para academia e não dá certo, sabe? Fazer exercício em casa e eu penso que não dá certo, aí parece que tudo está uma droga e tudo que você tenta fazer, parece que tem um trem, uma vozinha no seu interior que te deixa desanimar, te deixa para baixo e às vezes dá vontade de você encontrar um buraco enfiar lá dentro e nunca mais sabe, sabe? Entendi. Tipo isso. Entendi. Aí eu queria saber um jeito, uma opinião sua, tipo, a forma de emagrecer sem ter que pensar. Essa voz, que eu não sei o que é, é a sua mente, é a sua programação mental. É os seus paradigmas, é o seu ego, não é você. Então, tanto que você percebe a voz. Se você percebe, você não é o que está dizendo. Então, você está vendo essa vozinha, você está ouvindo essa vozinha. Então, a primeira coisa é entender que você não é essa voz, então não a siga. Entendeu? Não faça o que ela está dizendo. Em relação ao emagrecimento, é muito simples emagrecer. E você, pela sua estrutura genética, é perceptível que você não tem tendência nenhuma. Você devia ser bem magrinha quando eu era mais nova, né? Era, eu pesava, por exemplo, uns 34 anos, uns 34 anos, entendeu? É. Então, aqui embaixo, no link aqui, tem um link para empoderar da mente magra. Você vai aprender a se alimentar melhor e ainda ter inteligência emocional para não ouvir essa vozinha. Tem um curso prontinho. E todo mundo que faz parte, que me segue aqui, vai ter mil reais de desconto agora, nesse momento. Então, se você quiser, você pode entrar nesse curso e emagrecer quantos que você quiser com saúde e inteligência emocional. Aqui embaixo mesmo, do link aqui no YouTube, tem esse link para você adquirir isso. Fazer exercício é um processo maravilhoso também. Exercício não emagrece. Exercício desenha o corpo. O que muda o emagrecimento é a alimentação. Você pode malhar o dia inteiro. Se você comer mais calorias do que você malha, você vai engordar. E no caso, o que você está comendo é que é o problema. É a qualidade. Talvez nem a quantidade, mas a qualidade do que você está comendo. Então, você precisa mudar a sua concepção sobre a comida para que o seu filho não fique obeso, para que você não fique obeso, marido não fique obeso. E você tenha doenças, mesmo que não fique obeso, porque às vezes a genética é muito boa, você consegue queimar aquilo, mas acaba gerando uma doença de tanto colocar alimentos ruins. Então, gordura nunca é bom, tá? Gordura demais nunca é boa. Então, o que você precisa fazer é entender o que é a alimentação e entender sobre a sua mente. E no Empoderada Mente Magra, a gente faz isso. Vai ter um treinamento ali, onde você vai ter mais de 120 receitas deliciosas para você fazer, comer e ainda emagrecer. Porque fazer dieta, fazer um regime não é uma coisa boa. Porque o regime, ele dura muito pouco tempo. O que você precisa é mudar o estilo de vida. Entendeu? Não adianta você fazer um negócio que você vai falar, ah, eu vou entrar na academia, vou malhar um mês. E na hora que sair, vai voltar tudo. Aí eu vou fazer um regime e vou ficar lá um mês, dois meses. Para parar o regime, vai voltar tudo. Então, o que você precisa é mudar o que você está fazendo para ter um resultado diferente. E uma opção é a que esse treinamento que eu criei, chama Empoderada Mente Magra. Onde você vai ter controle das suas emoções, entender isso que te deixa com raiva, querendo ficar no buraco. Sair disso, você assuma o seu poder. E tem uma alimentação saudável que vai te gerar mais força, mais disposição. Para que vocês possam galgar aí ou ir para cima dos seus sonhos. Os dois, imagina, os dois com uma mentalidade top. É os três aí, mais um. Sim, tem uma criança aqui que não deixa o pai quieto, nem na hora que precisa trabalhar. Então, você pode aproveitar essa oportunidade, essa promoção que está o curso. Pode adquirir ele ou não tentar fazer qualquer outra coisa. Ali vai ter um passo a passo. Eu vou ensinar passo a passo de tudo como funciona a alimentação. Eu emagreci 14 quilos em oito semanas. Em oito semanas? É. Com esse curso? É. Nossa, eu fiquei uns dois meses indo para a academia, né? Porque geralmente, hoje é que eu estava trabalhando, o pessoal costuma muito olhar para o corpo da gente, né? E qualquer sem gordurinha, ele já pensa sobre aquele jeito de tratar a pessoa gorda, sabe? Tipo... É um jeito horrível de falar. Então, aí, quando eu visto aquela roupa, eu vejo que não está bem, sabe? Aquelas gorduras que estão apontando, aí eu já começo a reclamar do meu corpo. Eu já fiz coisa ruim, aí vem aquela vozinha interior lá, fala, nossa, você está feia. E não consigo, assim, sair desde casa, sabe? Sim, é. Não quero sair, eu quero ficar presa. A primeira coisa é mudar a causa, lembra? A gordura não é um problema. Ela é o efeito do problema. O problema é que você está comendo mal. Está comendo coisas que estão te engordando. É simples assim. É carne? Não. Carne não faz mal. Carne não faz mal, não. Você vai precisar entrar no curso para você entender. Carne não faz mal nenhum. Carne nenhuma faz mal. Às vezes, a fritura da carne faz mal. Mas a carne assada, a carne assim, não faz mal nenhum. A questão é entender sobre alimentação, e é isso que eu explico no curso inteiro, para que você entenda. E você vai ver que em uma semana, você pode emagrecer até 4, 5 quilos. Eu tenho aluna lá que emagreceu 6 quilos em uma semana, e depois foi perdendo 1 quilo por semana, até chegar a 32 quilos, o quanto você quiser. Você tem que ir entendendo passo a passo, para que você chegue no corpo dos seus sonhos e se sinta bem. Primeira coisa, pare de falar que você é feio, porque você é linda, e você só está com o corpo que você não quer. Mas não é você. Você só está. Você não é isso. Você está com o corpo assim, mas que daqui a dois meses, eu garanto que você vai estar no corpo dos seus sonhos. É só você fazer o curso. Você vai aplicar, obviamente, que tem que aplicar, senão não adianta, né? E você vai vir aqui fazer um depoimento, falar, olha só, eu emagreci, estou lindona, e vou malhar agora para desenhar o corpo, fica mais bonita ainda. Outra coisa também que eu queria te perguntar é sobre relação à bebida. Isso também faz engordar, não é? Sim. Bebida alcoólica, né? Sim, eu venho de uma família muito pé de cana, e gosto de beber bastante. Eu acho também que está alterando, né? Dentro dos 13 anos eu comecei a beber, a minha mãe incentivou a tomar um pouquinho de cachaça, então desde aí eu comecei a beber e nunca mais parei. Então, assim, eu não sou o tipo de pessoa viciada em bebida, mas é porque eu não aguento ver a bebida, então eu vejo pra caramba. E não é viciada? Você não aguenta ver? Não. Mas é isso que é o vício, você não conseguir ver a bebida e não fazê-lo, é isso que é vício. Vamos fazer um teste, então você topa fazer um desafio comigo? Agora. Sim, agora. Duas semanas sem beber absolutamente nada, e aí você vai provar que não é viciada. Duas semanas. Eu vou mandar mensagem com o Antônio pra gente ver como é que está indo, tá? O álcool, ele só faz mal. O álcool só é gostoso, mas ele só faz mal, ele não tem benefício nenhum na nossa vida. Eu também bebo, eu não bebo todo dia, nem desde essa idade o tempo todo, mas eu gosto de tomar um vinho, eu gosto de tomar bebidas com bastante qualidade. Exatamente porque o álcool, ele destrói o nosso organismo. E o corpo, ele vai parar tudo pra metabolizar o álcool. Então, fica aí duas semanas, entra no curso, para de beber duas semanas, você vai ver uma diferença absurda na sua disposição, no seu corpo, o quanto você vai ficar mais bonita ainda. Você tem cara de menina, sabe? Você tem cara de menina, sabe? Você tem cara de menina. É o dia 11 agora de novembro, eu faço 27 anos. É tipo... É uma menina mesmo, mas tem cara de mais jovem ainda. Então, muito bem, viu? Diminui isso de qualquer forma, diminui a bebida, porque isso não vai te agregar em nada, você vai ter uma cirrose e vai morrer, tá? É sério. Não é brincadeira. Isso é muito sério. E vai fazer... Se você vici, ainda vai passar isso pro seu filho. Não é legal. Entendeu? Então, diminui a bebida só no final de semana. E vai diminuindo até um ponto onde você não precisa ir mais. Se você tem que beber, é porque você tá viciada. É um fato, entendeu? Se você ver e tem que beber, é porque você tá viciada. Porque o vício acontece quando você não consegue controlar. Você vai ver que é difícil. E você vai encontrar que as pessoas vão estar bebendo e você vai falar, não vou beber. Eu fico com uma fosta. Uma vez eu fiquei dois anos sem beber, sabe? Mas é porque eu tava presa com gente evangélica, sabe? E aí, eles falavam assim, quem bebe não vai pro céu, sabe? Eu botei aqui na cabeça. Então, eu fiquei dois anos sem beber. Aí, do nada, eu fui pra casa da minha mãe e comecei a envenenar na bebida, sabe? E aí, nem mais que não parei. Você tem que parar de ir na sua mãe. Isso é verdade. E esse mesmo mesmo, eu tô indo pra lá. Aí, eu tava falando com o Antônio. Falei assim, ó. Nossa, eu tenho que parar de beber aqui pra chegar lá. Eu não beber, porque lá tem alambique. Menino do céu, mas é difícil, viu? Aí, ele fez metas pra conseguir parar de beber. Ele conseguiu, já tem um mês. Um mês, né? Então, vai ser fácil se você parar junto com ele. Porque aí é dois. Um ajuda. No mesmo dia que ele fez, eu tentei ficar o dia todo sem beber. Aí, quando foi a tarde, eu tava no trabalho, eu tô assim, nossa, eu não aguento não. Traz a cachaça aí, traz a bebida pra mim. Mas faz esse teste agora. Fica essas duas semanas. Na hora que chegar as duas semanas, fica mais duas. Depois fica mais duas. Você vai perceber gradativamente. Cuida da sua saúde. Cuida do seu corpo agora. Pra que você não tenha nenhum problema sério. Entenda que essa doce que vem na sua cabeça que você não quer beber, não é você. É você criou um hábito. Por quê? Porque você repetiu um hábito. É o que eu tenho falado nessa live inteira. Quando a gente repete muitas coisas, a gente se transforma naquilo. E aí começa a ter comportamento sem racionalizar, sem pensar. E você não é a bebida. Você não é os seus pensamentos. Você não é o seu corpo. Você é um ser espiritual poderoso. Que pode beber o que quer beber. Então, a partir de agora, não é porque tem manhã. A partir de agora, você não bebe mais. E a gente, daqui a duas semanas, eu quero encontrar com você de novo. Pra você me contar com o meu coito. Eu prefiro o curso aqui. Entra no curso. Faz o treinamento. Faz as receitas. Você vai ter uma delícia. E aí sim, você começa a ter uma vida diferenciada. Por quê? Pra você ter mais dinheiro. Pra você ter mais felicidade. Pra você ter mais saúde. A gente vai ficar presa com bebida ao ponto de não conseguir. Ou então ficar doente, ter uma cirrose. Gordura no fígado. Entendeu? Você vai gerar um monte de problema que você não vai poder aproveitar seu filho crescer. Você nem vai ver ele crescer porque você vai estar morta. Então, coloque a gente como meta. E isso não agrega nada na sua vida. Então, não tem por que fazê-lo. Entendeu? Show. Um beijão pra vocês. Obrigado. Pra você também, tá? Um abraço. Um abraço. Pra você também. Muito obrigada, tá? Obrigado, querido. Tchauzinho.